Olá, meu nome é Ademir e hoje iremos trazer o conceito de subsídio do programa Minha Casa Minha Vida. Subsídio é um benefício dado pelo governo às famílias consideradas de baixa renda na forma de desconto. Ou seja, dependendo da renda bruta familiar, é possível se obter o desconto de até R$ 47.500,00 dependendo da cidade aonde o imóvel se localiza. O programa Minha Casa Minha Vida possui algumas faixas de renda aceitáveis para se obter o desconto. O valor máximo de renda, nesse momento, está no valor de R$ 4.000,00. O programa aceita rendas com valores maiores, até R$ 6.500,00, mas para se obter o desconto, o valor é até R$ 4.000,00. Através do site da Caixa Econômica Federal, é possível se fazer uma simulação e ali já saber o valor do subsídio. Bom, se essa informação foi útil para você, compartilhe o vídeo, deixe sua curtida e até o próximo vídeo.